O programa de hoje é pra quem leva os games a sério. Temos dicas de jogos pra quem quer pensar fora da caixinha. Ou melhor, fora da caixinha. Esse é o seu update que começa agora. Mas antes, aquele recadinho básico. Você já tá inscrito no canal? Hã? Mano, toda semana a gente tem novidade aqui pra ser. Então, ó, vai lá, se inscreve, aproveita e deixa aquele, ó, joinha maroto. Agora sim, vamos pro tema principal do update. Games. Cara, é muito louco como ainda hoje tem gente que não consegue ver os jogos como verdadeiras obras de arte, né? Bom, as dicas de hoje são pra esfregar na cara da sociedade que games podem ser incrivelmente inteligentes e sensíveis. Pra começar, eu trago um jogo que, ó, explodiu minha cabeça. What Remains of Edith Finch? É a história misteriosa de uma jovem mulher que volta pra enorme casa da sua família. Tudo tá vazio e tem uma peculiaridade. Cada pessoa que morreu ao longo do tempo tem seu quarto fechado, lacrado. E a personagem vai meio que revivendo a história dos seus familiares em cada sala que entra. E é isso, cada fase é um quarto diferente com um jeito diferente de interagir com o jogo, mas sempre em visão primeira pessoa. Nunca vou me esquecer da fase em que você caminha pra perto de uma janela e, de repente, vira um gato. E da janela você pula pra árvore pra perseguir um passarinho. Cara, falando assim, é besta, né? Mas foi completamente inesperado, super criativo e me marcou demais. Minha próxima dica é um daqueles games que desafiam seu raciocínio. E apesar de visualmente ser apenas um jogo de plataforma tipo Mario, Braid consegue virar do avesso todas as regras que você conhece de física e também de videogame. Ele foi uma produção indie que levou um caminhão de prêmios quando foi lançado. E olha que legal, em 2021 vai sair uma edição remasterizada pros consoles novos. A grande sacada de Braid foi a mecânica de inverter o fluxo do tempo, usando apenas um botão. Ou seja, se o personagem errou o pulo e morreu nos espinhos, não tem problema. É só voltar no tempo e você tá vivinho. A treta é quando o criador do jogo começa a colocar objetos que não são afetados por essa mágica. E ó que eu nem falei da história. Braid passa por temas delicados como alcoolismo e relacionamento abusivo. E pra fechar com chave de ouro eu não vou trazer um jogo não. Eu vou trazer uma experiência. Sério. Eu não tenho palavras pra descrever Journey. A história é simples. A jogabilidade também. Mas o game tem um segredo no meio dele. E você só descobre no fim. E aí você percebe que cada partida é única pra quem tá no console. Eu nem vou falar qual é esse plot twist pra não estragar o Journey pra você. Eu só sei que dá pra fazer altas reflexões sobre a forma como o seu personagem interage com os outros na história. Sério. Muita psicologia. Quando eu joguei e eu entendi o que tinha acontecido, mano, quase chorei de emoção. É sensacional. Agora diz pra mim, qual jogo ficou de fora dessa lista? Deixa aqui nos comentários. E se você curte games, mano, não perde a expo se é virtual. Esse é o maior evento voltado à capacitação e inclusão profissional de jovens no mundo do trabalho. Além de milhares de vagas de estágio e aprendizagem, vai rolar muita diversão. Acesse o site que tá aparecendo agora na sua tela e na descrição do vídeo pra ficar por dentro de tudo. Galera, então era isso que eu tinha pra hoje. Eu sou o André e essa foi mais uma edição do CE Update. Até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho